e fala galerinha do youtube hoje eu vim contar para vocês aquele pasta do lucas neto mas antes de começar o vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e vai dar para o vídeo tudo com você conhece o youtube lucas neto aquele aquele youtube famoso que tem o irmão felipe neto em 2019 lançaram um boneco dele em um final de semana fui com meu filho comprar um em uma loja de brinquedos já que era aniversário dele tinha vários bonecos de exemplo pepapude clarinha pincelinha bob esponja entre outros e tinha um boneco do youtube lucas neto meu filho começou a endoidar e me deter aquele boneco o problema que o boneco cursava de santinho rosa e o meu filho começou a chorar de vontade então saí da loja que a gente chorou mesmo então em um dia que eu estava no trabalho bem perto de uma vitrine e vi um boneco do lucas neto o boneco custava assim custava apenas 5 reais eu então decidi comprar meu filho e saí da loja eu dei o boneco para o meu filho eu cheguei em casa e dei o boneco para o meu filho ele ele me disse obrigado pelo boneco eu falei pra ele deixaram o boneco na estante ele me deixou eu escutei o boneco eu estava no quarto do meu filho eu estava no quarto do meu filho e quando eu fui até o quarto do meu filho eu fiquei pasmo um choque vi meu filho todo ensanguentado com a cabeça para fora sem os seus braços seus punhos seus órgãos todos tirados e o lucas neto estava com uma faca e deu um jornal dizendo o que aconteceu com esse homem e disseram que esse homem tinha morrido tinha morrido esfaqueado e tinha a cabeça dele e a cabeça do lucas neto e então eu falo para todos cuidado com esse boneco do lucas neto ok bom ai